Milícia é máfia, cara. Milícia é máfia. Eu fiz a CPI das milícias, presidi, em 2008. Já lá se vão alguns anos. Três anos, né? Em 2008. Em 2006, a milícia matou meu irmão. Caralho, eu não sabia. Que isso, cara. Eles mataram meu irmão. E meu irmão era mais novo que eu, síndico de um condomínio popular. A gente é de família humilde. Até os 40 anos eu morei na periferia. E meu irmão comprou um apartamento pela Caixa Econômica. Esses que você paga em três encarnações. E aí ele e um grupo novo de moradores foram disputar para ser síndico porque tinha muita coisa errada no condomínio. Ele era muito rigoroso, muito certinho. Coisa lá de casa, né? Aí uma das coisas erradas era a segurança do condomínio. Que era um grupo de policiais que fazia sem contrato. Tudo errado. Aí ele falou, ó. Eu sou o novo síndico. A gente tem uma nova gestão. Vocês vão ter que abrir uma empresa de segurança. A gente vai contratar a empresa de vocês. Mas vai ser tudo na lei, acertada. E os caras falaram, não. Nós não vamos fazer isso, não. A gente trabalha aqui, é assim que funciona. Meu irmão falou, não. Não há hipótese de eu ser o síndico com alguma coisa ilegal ou irregular. Vocês têm que abrir uma empresa. Senão eu vou contratar outra empresa. Vocês vão perder isso aqui. Aí os caras não abriram. Meu irmão mandou os caras embora. Eles entraram na justiça e perderam. Meu irmão foi assassinado. Caralho. Que maluquice. Isso antes de... Isso antes de... Antes de eu ser deputado. E aí eu viro deputado um ano depois. Com ainda essa situação recente. Minha família ficou destroçada. Meu irmão tinha 34 anos na época. Então, eu viro deputado. Um monte de miliciano eleito também deputado. E o primeiro projeto que eu fiz na minha vida como parlamentar foi CPI das milícias. Foi o primeiro que eu entrei. Primeiro projeto. Antes de qualquer outro. O primeiro projeto que eu entrei foi pedindo uma CPI das milícias. Isso na Assembleia Legislativa da época foi um mau é. Porque tinha um monte de deputado miliciano eleito. E assim, aí ficou um clima não óbvio. Eles engavetaram o pedido. Só que um ano depois, um grupo de jornalistas foi barbaramente torturado na favela do Batam. Por milícia. E aí a imprensa inteira começou a cobrar que se investigasse milícia. E eu tinha apresentado um pedido de CPI há um ano atrás. E quem apresenta o pedido preside a CPI. E como eu tinha sido o único maluco que tinha apresentado, a presidência da CPI tinha que ser minha por lei. E aí eu presidi a CPI que foi um momento muito forte na minha vida. Eu fiquei sete meses na minha vida só investigando milícia. Na época engordei quase 10 quilos porque eu não podia sair de casa, ameaçado pra caralho. Caralho. E... Tá que nem a gente na pandemia. Tá que nem a gente na pandemia. 10 quilos a mais. Eu tô com 15 já. É. E aí eu... Enfim, a gente fez um trabalho muito sério. Eu fiz... Vários policiais me ajudaram. Quantas ameaças de morte você viu? Dezenas de ameaças de morte. Dezenas. E como é que eram essas ameaças? Era por... Eu vou te matar? Sei onde você tá? Não, nunca foi direto pra mim. Porque, enfim, eles também têm juízo, né? Nunca foi direto pra mim. Mas era assim. A polícia tinha escuta telefônica, gente infiltrada. Então eu recebia muito recado da própria polícia. Ó, tem um plano pra te matar. E aí eu tinha que mudar a rotina. A gente... Muito diz que denúncia de plano pra me matar. Mas dezenas. Dezenas. Mas foi um período... Eu até hoje ando com escolta, ando... Que a direita diz que é privilégio, né? Que privilégio. Foi por isso que mataram a Marielle também? Cara, isso a gente só vai saber quando eles prenderem os mandantes, né? Mas você tem alguma suspeita? Não posso falar, porque a investigação tá acontecendo ainda. Mas a investigação tem linhas. Eu não tenho dúvida do envolvimento da milícia na morte da Marielle. Zero dúvidas. Zero dúvida. A milícia tá envolvida. Agora, qual miliciano? Por quê? Qual o mandante? Eu tenho que esperar a investigação terminar. Já são três anos, o que é muito inaceitável. Sim. Já deveria ter, evidentemente, acontecido. Mas... E é um crime bárbaro, covarde, contra a democracia. Mas, enfim, quando a gente começou a investigar a milícia, e a gente começou a entender o poder econômico, o poder do território, o que significava, muito impressionante. E aí, eu queria contar uma história, que eu já contei em algumas vezes, mas poucas, e essa é uma história muito boa. A CPI das milícias foi em 2008. Quando chegou em 2009, a Anistia Internacional ficou muito impressionada, porque o relatório é muito bom. Depois eu vou mandar pra vocês. É um relatório que, até hoje, é um relatório muito usado. E, pra você ter uma ideia, 240 milicianos foram presos na CPI. Caralho. Por conta da sua CPI? Por conta da sua investigação? Por conta da CPI. 240 milícias, todo deputado, vereador, todos os líderes de milícia foram presos. Porque a gente trabalhou junto com o Ministério Público e junto com a Polícia Civil. Então, a gente montou uma operação casada, que a gente ia levantando prova, ia interrogando, ia produzindo prova, e a polícia agindo, o Ministério Público agindo. 240 milicianos presos, deputado preso, vereador preso, todos os donos foram presos. É claro que isso gerou mais ameaça, cuidado, etc e tal. Mas, enfim, mas mudou a opinião da segurança pública, a milícia virou crime, o Tropa de Elite 2 mostra um pedaço do que era, a realidade é muito pior do que o filme. Mas, é interessante, porque a Anistia Internacional falou, pô, aí, nós fizemos 58 propostas para enfrentar a milícia, que passavam por transporte alternativo, internet, não era só prender, prender os milicianos era uma parte. Você tinha que tomar as medidas para tirar o poder econômico e o poder territorial. Isso nunca fizeram. porque tinham interesses múltiplos na milícia, né? Milícia é muito dinheiro, muito dinheiro, né? E muito poder, elege gente, né? Elegeu até gente para Brasília. Mas, aí, o que que acontece? Jogou aqui, ó, jogou só... Rau! Toma! É. A Anistia Internacional me chama para eu rodar alguns países da Europa e apresentar o relatório da CPI em alguns países e pedir uma ajuda internacional sobre uma nova máfia que surgia no Brasil e para que o mundo ficasse de olho e cobrasse do Brasil as medidas que a CPI estava propondo. Eu rodei em nove países fazendo isso em um mês, né? Aí, o primeiro país que eu fui foi a Alemanha. Aí eu fui no parlamento alemão. Rapaz, é a cabeça do... em Berlim, que é uma cidade... tudo funciona naquela cidade, dá até nervoso, né? E aí... Dá inveja. Não, inveja é pouco, dá nervoso quando tudo funciona. Aí, aí eu entrei no parlamento alemão para explicar a CPI das milícias. Aí, aquela racionalidade germânica, né? Aí eu fui explicar, olha, as milícias são grupos armados na cidade do Rio de Janeiro. Aí já começou o cara olhando para mim assim, grupos armados no Rio, na cidade? Mas na selva? Aí eu falei, não, nos bairros da cidade. Mas, quem são? Falei, muitos policiais, mas policiais? Aí eu falei, fodeu. Esses caras não vão conseguir entender porra nenhuma. Não há, não há, não há, não há pedaço. Eu falei, se o cara não está entendendo isso, imagina quando eu for explicar van. Quando eu for explicar van. Domino da van. Porra, imagina quando eu tinha um gato net. Gato net. Aí o gato net, van, ele fodeu. O cara não vai entender. Gás, gás, putijão de gás. Teve que levar um tropa de elite 2. Não é que o cara não vai entender a milícia dominando a van, ele não vai entender a van. Foi uma porra, que porra de van, não tem ônibus, não tem transporte público, não, não tem. Então assim, Alemanha, cara, foi um caos. Os caras não conseguiam, chegou uma hora que ninguém acreditava mais no que eu estava dizendo. Porque era um negócio tão surreal. Mas o surreal não era a milícia, o surreal era o Rio. Sim. O surreal era o Rio. Aí eu me dei conta, eu falei, esses caras não estão acreditando, não é na milícia, eles não estão acreditando no Rio de Janeiro. É verdade. É foda. Não é na milícia. A milícia é o de menos. Aí eu falei, aí foi um aprendizado. O último país que eu fui foi a Itália. E aí, aí, Estevam, foi sensacional, porque a Itália eu começava a falar aos caras, ah, sim, sei, claro, claro. Máfia, máfia. Máfia, máfia. Máfia, ele vintei. Não. Aí os caras entenderam tudo, entenderam tudo perfeitamente. Então, assim, aquilo, eu vivi isso em 2009. E aí aconteceu um negócio muito impressionante. Eu fui na casa de um pessoal que administra os bens tomados da máfia italiana. É um trabalho do caralho, assim. Imagina, os caras administram os bens tomados pela máfia. Então, são os caras ameaçadíssimos, né? Quando eu entrei na casa, eu falei, nunca mais consigo sair daqui, porque era tanto labirinto e tanta coisa. E aí, eu passei um dia inteiro com os caras, conversando, explicando, entendendo. Final do dia, o cara já estava abrindo um vinho, graças a Deus. Aí, o cara falou, não aguentava mais. Aí, o cara falou, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, por tudo que eu entendi que você me disse aqui, não vai demorar muito. Isso foi em 2009. Não vai demorar muito. Pelo que você está me relatando, essa máfia vai se espalhar pelo Brasil, mas no Rio de Janeiro. Eles vão fazer um atentado contra alguém do Poder Judiciário e eles vão eleger muita gente, inclusive para Brasília. e eles vão matar políticos. Em 2009. Em 2011, eles mataram a Patrícia Scioli. A juíza, né? A juíza, a Patrícia Scioli, em 2011, dois anos depois que o cara me disse isso, eles mataram a Marielle. E tem um monte de gente eleita aí com apoio da milícia. É igual lá na Itália. O cara falou isso porque aconteceu na Itália, a história está se repetindo, né? Claro. Mas o problema é que ele disse, pelo que você está me dizendo, no Brasil vai acontecer isso. Ele não errou nada. Que doideira. E está acontecendo. É o mesmo caminho da máfia. É isso, né? É máfia. É máfia. É máfia. É máfia. Legenda Adriana Zanotto